Quantos são dependentes do Senhor aqui? Então vamos louvar Jesus nessa noite Glória a Deus Você já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Então adora o nome dele Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que eu pensei Servir-te é tudo o que eu espero O que mais quero é estar mais junto a Ti Derramar perante Ti os meus anseios A minha oferta nessa hora é a verdade E te mostrar os meus pequenos sonhos Ó Senhor, como eu dependo de Ti Para me curar Para te ensinar O caminho que temos seguir Pode te usar, Senhor Quanto bem queres Abra o meu coração Levante a mão e adora o nome dele nessa noite Louvar-te é bem mais do que eu mereço Louvar-te é bem mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que eu pensei Louvar-te é bem mais do que eu quero O que mais quero é estar mais junto a Ti Ser 20 é tudo o que eu espero O que mais quero é estar mais junto a Ti Derramar perante Ti Os meus anseios A minha oferta nessa hora Essa música, ó Pai E te mostrar os Teus maiores visões Ó Senhor Como eu dependo de Ti Para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir Pode te usar, Senhor Como Tu não me queres Abra o meu coração Levante as mãos e agradeça pela liberdade Que você tem de adorar o nome dele Levante as mãos e dê glória a Deus Pela oportunidade que a gente dá De estar aqui nessa noite Adore o Senhor Jesus Porque o melhor Ele tem reservado para a sua vida Abra a sua boca Abra o seu coração E Deus Espírito Santo invadir a sua alma Nessa noite Levante a mão e declare A adoração ao Senhor A adoração ao Senhor Abra o meu coração Abra o meu coração Abra o meu coração Para me curar 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 Para me ensinar Cante O caminho que devo seguir Podes me curar Para me curar Para me ensinar o caminho, o caminho que Deus seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Jesus é valente na batalha. A batalha vai começar, a batalha vai começar. A batalha vai começar, e Jesus por nos dar. A batalha vai começar, a batalha vai começar. A batalha vai começar, e Jesus com o nosso estar Mas a vida do crente é vencer e vencer, só tenho que temer Mas a vida do queixo é vencer e vencer Esse poder fala, esse crente é biel e tem milha trocada, com a glória.